Aqui ó, essa caminhonete colidiu com aquele caminhão que você vê nas imagens aí ó Essa caminhonete acertou em cheio esse caminhão Nós vamos conversar com o motorista aqui ao... Gente, esse rapaz, esse rapaz que está aqui nas imagens É o motorista que estava naquela caminhonete Pode não parecer, mas é ele Olha só, você vê nas imagens que ele não tem ferimentos graves Deve ter algumas escoriações, mas ele está vivo Qual que é o nome completo do senhor? Fernando Costa O senhor mora onde, seu Fernando? Arthur Nogueira Qual o bairro ali, Arthur Nogueira? Orlando Corrêa Orlando Corrêa Seu Fernando, conta pra gente o que que aconteceu Estava vindo normal e a carreta cruzou a pista Só isso aí O senhor estava vindo sentido Olambra, Arthur Nogueira Quando a carreta, ela fez esse retorninho aqui Saiu e entrou Saiu e entrou de uma vez Aí o senhor não teve tempo de parar Acertou em cheio Acertou em cheio Ok E pelo jeito, o senhor Só alguns ferimentos aqui na mão Escoriações e estilhaços Ok Agradecer a Deus Agradecer a Deus Quanto vale a estar pedindo a misericórdia Deus todo mundo viu O que a gente pede para os filhos Os pais apresentam a sangue Ele é meu pai O senhor é pai dele Pastor Pastor Olha Se o senhor visse essa imagem Soubesse que o seu filho estava ali dentro O senhor acreditaria que ele teria sobrevido Vendo o carro naquele estado ali? Ninguém acreditava Ninguém está acreditando Só Deus que pode guardar Assim como o Jó sempre levantava de manhã E estava sempre apresentando os filhos nas mãos de Deus Assim é o que faz Ele está sempre apresentando os filhos nas mãos de Deus Para que guardem o decorrer Porque todos nós somos sujeitos Mas quando está na mão de Deus Tudo se resolve Deixa comigo Tá certo O senhor agora vai esperar o seguro Seguro, é Seguro A polícia também está chegando O senhor estava voltando do trabalho Indo trabalhar E tem uma empresa lá Dentro das ruas marias Então O senhor estava voltando para a sua casa Mas rapaz Eu vou conversar aqui com o meu amigo Henrique Oliveira Que também está lá no local Henrique Boa tarde, bem-vindo Henrique É uma imagem impressionante E o mais impressionante É saber que o motorista Não teve ferimentos graves Depois de ter sofrido um acidente Que o carro ficou nessa situação Boa tarde, Wagner Boa tarde a todos Se ligam no Portal Nogueirense Wagner, muitas vezes a gente chega num local A gente espera sempre pelo pior Fazer o nosso trabalho também não é muito fácil Mas quando eu vi a situação dessa Maroc Dessa caminhonete Primeira coisa que vem com a gente Infelizmente um acidente trágico Mas ao ver o motorista Ao ver os ocupantes do veículo É de, assim, achar coisa mais absurda Pra quem não acredita em milagre como eu Isso aqui é um milagre Literalmente Aparentemente É algo assim